Olá pessoal, vamos lá! Go Fight Tournament Black House Core Vamos lá, campeonatinho Vamos jogar com o Skaba Será que os cara caíram? Não caíram ninguém lá Ah não, entrou, entrou um Ah, entrou os dois Beleza Ah, caramba Estou louco Tá atrás do carro Do carro em azul, tá ligado? Tem que ter girado Perro, perro Os dois estão meados Vamos ver se você está também Isso é o carro Calma, acima, acima, se prepara para redeploiar Não, 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 não Ah De novo Assume que todos os contatos são hostiles Cadê ele? Cadê ele? Está lá atrás Beleza Está cagando a nave, hein? Que bagulho Está aqui, ó Marquei aqui, ó Marquei no muro O que é? Não Não Tem um Não Não tá aqui ó, tá aqui ó dá um tiro, um tiro pra morrer bom véi o cara que não sabe jogar né dude na real é essa porra vamos lá vamos lá não é? não é isso nossa, a Mari é dupla nossa, a Mari é dupla não é isso do mesmo, não é isso a Mari é dupla Ah porra Ah porra Ah porra Porra Véi Eu me recuso a perder para esses caras Esses caras é mó ruim Eu me recuso a perder para esses caras Mas é velho Tá só com pera doido Me recuso a perder para esses caras Porra Nossa olha a mira dessa arma Ah porra 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 Beleza Já melhora um pouco ai Melhor snipe é que Nossa que tiro velho Melhor snipe do que arma com scope bossa Já sei onde é que o silish está Acho que ele está bem aqui Me tira velho Véi eu dei o tiro Ah Olha o tiro velho Ah não cara Nada a ver Porra Deu o tiro velho Deu o segundo tiro ainda doido É porra É porra É porra do meu ping velho Eu dei dois tiro nele Porra Chega nele Boa Também que ele está na meiuca Ta meiuca Matei ele velho Pura Matei ele velho Pura Matei ele velho Pura 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 Snipe de... não não é arma Nossa Ah mas essa arma da para matar ainda Deack M Люde Maldrante Maldrante Pura E Pura Maldrante Ou Pura 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 Tira na mão, cara Ei, patacamento do céu É louco, bicho Tá no carro, atrás do carro Ele tá indo pra sua direção aí Deixa ele avançar, ele tá afobado Tô te falando, cara O forte desses caras quer operar Agora nós vamos com calma Deixa eles vir agora Já vou ficar aqui dentro Já vou ficar aqui 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 Vamos lá! Vamos lá para o CTX, mano! Aqui está! Jair está esperando para o próximo match. Vamos esperar a próxima! Vamos ver aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já era! Vamos lá! 6x4 Bora! Só fica ligado agora! Vamos lá! 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 Sniper, cara! Fora! Então tá bom, né? Vamos lá! Vamos lá! Matei um! Tomeado! Tô lastado! Tomeado! 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 O cara já tá puto, o cara já tá puto já Pô, matei logo, chorão logo Não, de onde? E porra, tá aqui Tá na base, não matou Já tirei com a bazuca Tá na meiuca Ele vai subir, ele vai subir Ele vai subir, ele subiu, subiu Oxi Acho que ele se perdeu, tá ligado na hora Acho que ele se perdeu, tá ligado na hora O cara tá puto Tá no meio, tá no meio Ele vai subir Nós amamos ele, né Ah, que porra velho! Ah, já fudeu aquele jato, esse cara velho! No meio, no meio, os dois ta no meio velho. Dois, dois, tem dois. Mas os dois ta lascados. Boa! Puta porra velho! Fudeu mané! Ele vai pro meio, ele vai pro ponto, ele vai pro ponto, vai lá pro meio, vai lá pro meio. Ta no ponto, ta no ponto. Vai lá, ele lá. Boa! Tá lá, mano. Não é por mim velho. Eu odeio essas peças, mano. Eu odeio. Ah, vou de faca, meu. Vou de faca, mano. Na moral velho, eu sou mais útil de faca que com essa porra, mano. Ah, velho. Deu flash em mim, cara. Foi o flash que me lascou, velho. E aí o cara atacou logo uma sintaxe na minha cara e já era. Não importava que eu ia morrer, tá ligado? Porra! Porra! Caralho velho! Trim! Vi chove! Caralho velho! O cara me lascou, foi no flash, ó. Caralho velho! Ela tá por aí, vamos por calma. Ah, ele tá xingando, tá puto. Que nós tá com o botaninho. Vamos por calma agora do bagulho. Tá deitado no chão, tá deitado no chão. Ele sai fora. Vamos lá. Olha lá! Vamos fugir! Boa! Eita boot mano, eu acho que até está a chavar Make the Soviet Union proud! No! F***! Show those imperialists! This was no fluke! Hey! Nossa! Caralho! Já vou até botar o cara se nós ganhar! Que ele vai xingar, tá ligado? Morre não porra! Ah! Caraca, velho! Caralho! 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 Está avançando! Caralho! 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 Nice try and make a nice round Boa Caramba 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 Onde você vai fazer o que você faz? 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 Não, tanto atento Caramba 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 O que é isso? O que é isso? Caraca, moleque Porra Tá ligado Estamos quase na final doido Já estamos quase O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou tentar Não esperado, Karao Precisa de redeploy Rápido Rápido Ele está no corredor da direita Você está atrás de ser Não Não Caralho Tinha nem que fazer Para a nossa próxima victoria Bora lá O que é isso? Você tem uma luz verde Vem lá Sim Tá, tá, corredorzinho Ele está aí Caralho 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 Na hora que eu ia detonar o Sepato Ele me matou Caralho Vem lá Caralho Caralho Dois encorredor é foda Vem lá Não pegaram esse campo aberto Não morreu, não morreu velho, não morreu velho, eu tava no spawn dele velho, ai, detona, deixa ele avançar com o ponto, isso não é Apliquei pra detonar e não morreu velho, é velho, ele ia morrer doido, ele ia morrer doido, eu não sei porque ele não estourou velho, apertei pra estourar velho, fiquei com maior ódio mano, me acharam Fudeu, ah já era, os dois estão no meio, vai cercar o celular, tentar de lado, mesmo canto Fudeu Apliquei essa derrota, deixe ela inspirar a nossa próxima vitória Caralho velho, os caras estão no meio de novo velho, vai fazer mesmo? É, dá pra avançar mais não velho, dá pra avançar mais não velho, esse cara tá indo pros mesmo canto dele Beleza É, tá pior ainda É 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 Eu espero que vocês tenham gostado, galera, eu estava esperando que venha, não podemos ganhar todas, mas está de boa, obrigado por assistir, tamo junto, valeu!